E aí, como tá o vento? Se liga! Cara, é incrível! Na estrada, nossa... Vai dar uma minhada nesse vídeo! Na estrada, o negócio ali que fecha a nossa barraca até saiu, voou, por causa do vento! Esse negócio aqui é bizarro, 90, 100, 110 km por hora, é doideira! Chegamos em Porto Madre, isso aqui é o centro, eu acho, acho que essa rua aqui é uma das principais que tem agências de turismo e essas coisas, olha que legal! Música... Galera, então nós chegamos aqui no camping que a gente vai ficar em Porto Madre. É o camping do Automóvel Clube Argentino, certo? Do ACA? Ih, ele é ACA! Isso, a gente já montou aqui o nosso acampamento. A gente não tá muito confortável porque aqui venta muito, dá umas rajadas de vento com terra, com um monte de coisa, não tá... Assim, não tá um ambiente gostoso assim de se ficar, mas é o que tem, não temos muita escolha. Começando mais um dia aqui em Porto Madre, hoje a gente vai fazer um passeio pela Península Valdez. São 8 da manhã, 8 da manhã, é bastante frio, mas como lá é um passeio longo né, é um pouco mais de 100 km. E depois lá, dentro da Península Valdez, a maioria das estrada são de ripio, então é bem mais devagar, tipo, por exemplo, pra você... Porque lá tem uma... tem reserva de animais, né, a gente vai mostrando pra vocês, mas, por exemplo, vai ver as, não sei, os pinguins. Aí você tem que fazer 80 km por ripio, então demora, sei lá, uma hora e meia, ao invés de você demorar menos. Então, lá mesmo dentro da Península, demora bastante pra você ver cada coisa. Aí a gente vai bem cedo, pra poder passar o dia por lá, nesse passeio. A gente vai com o Lúcio e com a Maria, que estão aqui com a gente, vamos deixar as nossas coisas aqui no camping e vamos todo mundo junto pra essa aventura. Beleza? Então, fica com a gente aí até o final, que esse vídeo vai ser muito legal. Simbora! Galera, a gente chegou aqui no final do horário, que é a primeira parte aí da Península Valdez. Olha que lindo esse visual. Mas o vento tá bizarro. Olha a areia, olha a areia. Eu vou, não consigo me segurar. Olha a areia. Espetacular, lindo demais. E aqui mostra um pouco o que dá pra ver ao redor da Península. A Península Valdez é um patrimônio da humanidade. E aí aqui também tem o calendário da fauna, o que dá pra ver em cada época do ano. A gente tá torcendo pra ver a orca hoje. Isso aqui, ó, é um esqueleto de baleia. Só pra testar, isso é um jovem macho. Não é um adulto. Ah, não é um adulto? Não é um adulto. Isso é uma pequenininha. É essa baleia aqui, ó. Franca austral. E a gente não tinha comentado até agora, mas quando a gente veio pra Península Valdez, já pra Porto Lago, isso já é outra província, que se chama Chubuto. É a penúltima. Depois tem Santa Cruz e depois Piera del Fuego, que é nosso destino final de Ussuaia. Mas a Península tá aqui, em cima. Ainda a gente vai descer por aqui. Provavelmente esses dias a gente vai pra Gaiman, pra Treleu e pra Raulso, visitar também essas cidades por aqui. E pra vocês terem uma dimensão de onde fica Chubuto e a Península Valdez na Argentina, ó, esse é o mapa da Argentina, ó. Essa daqui é a província de Chubuto. A Península Valdez tá aqui, ó. Então a gente vai fazer aqui, né, Buenos Aires. Isso. A Península Valdez passou pela Pampa pra descer. Rio Negro. Rio Negro, que tá aqui. Chubuto. E depois Santa Cruz. E aqui, Tierra de Pólo. Vamos fazer coisas importantes, colocar coisas no passaporte. Qual é esse? O de La Baixena? Esse, esse, eu quero esse, eu creio. Esse, o de Pinguim. Daqui. Se ingresa por aqui, toma o caminho. Para nós, que são 80 quilômetros. E aqui, o que vão ter nós, são os lobos marinos. Por este sector, se desvia Caleta Valdez, que são 55 quilômetros. Aqui tem o Pinguim, um pouquinho, porque já se estão lendo. Está em um lugar de lugar. Se pode ir por aqui. Aí, vamos. E a 5 quilômetros tem, de La Pinguim até a Alefanderia. E, não, o tema este, não, porque está se arrumando. E, não, o caminho é lindo, porque tem algumas condições. E, não. E, não. Então, aqui... Balneário aqui da Península Valdez. E aqui também é onde saem as excursões pra ver baleia e essas coisas, mas agora não é época, infelizmente, porque era meu sonho ver baleia, mas não vai ser dessa vez. Dá pra ver, vamos tentar ver orca, mas a baleia mesmo, aquela baleia franca austral, que é aquele esqueleto que a gente viu ali na guia de informações turísticas, aqui não é época agora, a gente não vai conseguir ver. É, mas o que eu li lá no museu é que aqui, a partir de maio, é o lugar onde elas se reproduzem. Ah, legal. É isso que tem, o atleta ali, no mar, nessa área, né? É isso que tem, o atleta ali, no mar, nessa área, né? É isso que tem, o atleta ali, no mar, nessa área, né? Ó, conseguimos ver um montão de lobo marinho aqui, ó. Vou apontar aqui com o dedo, eles estão aqui, ó. Estão tomando sol agora. Finalmente conseguimos ver algum bicho, né? Ai, eu tô adorando, eu quero muito ver pinguim. Daqui a pouco a gente vai pelos pinguins. Uhul, conseguimos! Lobo marinho! É muito lindo aqui, muito, muito lindo mesmo. E aqui, chegamos em Punta Norte, que também são mais ou menos uns 80 quilômetros de rípeo. E aí você chega pra ver também animais, ó. Os leões marinhos. Nenenzinho aqui, ó, de lobo marinho. Vou tentar apontar com o dedo aqui, ó. Eles ficam brincando ali, Ana, com a água. Por que são leões ou já são elefantes? Por que eu não vi com ele? É leão, né? Eu acho que ainda é leão marinho, lobo marinho. Tinha uma placa ali falando que é muito provável que esses bebezinhos aí nasceram na primeira semana de janeiro. Ou seja, eles não têm nem... Eles não têm nem três meses ainda. Não, tem nem dois. Tem dois meses. E aqui, ó, tem outra manada. Chegamos aqui na Caleta Valdez, numa pinguineira. Supostamente a gente vai ver pinguim aqui. Vamos aqui pra realizar o sol. E ver os pinguim. Mas eu não estou vendo aí. Algo ou nada aí. Sim. Mas olha que lindo. Um pinguim Um pinguim Um pinguim Um pinguim Um pinguim Um pinguim Mas vamos ver Allá é um pinguim A ver A ver Está Este Está Andi Um pinguim Ah, mirá que lindo Quiero ir hasta allá abajo No podés pasar Pero mirá Hay uno Ay, pudimos ver uno Si Pero yo pensaba que iba a ser un montón Porque Na verdade Já é hora deles Migrarem Eles vão para águas mais quentes Eles vão para o Brasil E vão para o rio da prata também A partir daqui Aonde que tem pinguim no Brasil? Eu nunca vi pinguim no Brasil Também não, mas aqui todo mundo E aqui a placa está falando que eles vão para o Brasil Deve ser em Arraial do Cabo Aquela água gelada lá Uma coisa que é legal comentar É que esse pinguim, o pinguim de Magalhães É uma espécie monógama Como é que? Monógama Monógama Ou seja, ela forma Os pinguins formam o casal E eles ficam com o mesmo casal Durante várias temporadas reprodutivas E aí eles se separam em algum momento Só que quando o macho chega Ele faz Ele volta para o ninho É, ele volta para o ninho Faz sons e etc E acha a sua parceira de novo É muito doido Eles voltam para a mesma casinha Ele estava falando que tem Que normalmente eles vão até as mesmas pedras Para formar o ninho Ah, eles voltam para a mesma casinha É, para a mesma casinha É isso aí Agora a gente está tentando chegar na Salinas Vamos ver se a gente consegue É final do dia Graças a Deus São sete horas Na noite Porque é do dia aqui, né? Viu, vem Viu, viu, viu Viu, viu Viu, viu, viu Viu, vem Viu, vem Viu, vem Viu, eu não vi Viu Agora, viu para lá Sim, estava feio o caminho Cuidado se está falando, gorda A ver, a sal Aí um catito de água Essa é a salina tica E com esse pôr do sol maravilhoso A gente encerra a nossa aventura de hoje Amanhã temos mais aventura, certo? Isso, e agora a gente tem que correr Porque são sete e meia E pode ficar aqui até as oito A gente saiu de casa oito horas da manhã São quase oito da noite Doze horas de aventura É isso aí Então é isso Tamo junto e Um, dois, três A dar o tudo Tchau!